Sejam bem-vindos a mais uma aula do Projeto Integrador para Engenharia de Computação 5. E hoje a gente vai falar sobre validação e apresentação dos resultados. Nosso cronograma, lá estamos no módulo 7, finalização da solução, estamos quase terminando o Projeto Integrador 5. O que se espera ter sido feito? Você já fez um monte de coisa, mas até aqui a gente espera que você já tenha realizado os testes pelos desenvolvedores e pelos usuários, que a gente discutiu no nosso último encontro, a importância dos testes. A partir dos testes, fazer os ajustes necessários, ajustes agora finais, ajustes finos, a gente espera que sejam finos, não sejam muito complexos, os ajustes finos do seu sistema para dizer que está o sistema terminado. Quais são os objetivos desse módulo? Validação dos resultados, a gente vai conversar sobre essa questão. Avaliação do desenvolvimento. Lembre-se, isso é uma disciplina, você está fazendo um projeto, no contexto uma disciplina, é a hora de aprender, é a hora de você crescer, é a hora de você se preparar para, de fato, quando você estiver entrando no mercado de trabalho, as pressões vão ser outras, os focos vão ser mais estreitos, mas agora é a hora de aprender com o desenvolvimento. Então, você fez um desenvolvimento, o que você aprendeu com isso? Essa talvez seja a parte mais importante de todo projeto integrador. Como aprender com o desenvolvimento? A gente vai conversar um pouco sobre isso também. A apresentação dos resultados. Primeiro, você tem que apresentar o resultado da sua solução mostrando o seguinte, como os requisitos foram atendidos. Então, os requisitos foram atendidos? Mostra que a sua solução atendeu tudo aquilo que foi acordado lá atrás. Como foi levado em consideração o feedback do protótipo? Então, você foi lá, mostrou o protótipo para a instituição parceira, a instituição parceira conversou com você, levantou algumas questões. Então, é interessante, mostre como essas questões foram tratadas na hora de você chegar até a solução final. Isso mostra a parceria. Como foram levados em consideração os resultados dos testes realizados? Depois você fez a sua solução final e realizou os testes. Lembra que eu comentei que é importante você colocar o sistema para rodar na instituição parceira porque os usuários começam a mexer? Então, esses são testes importantes para serem feitos também. Então, como que esses testes levaram a você a ter a solução final? Isso também é importante você deixar claro. Então, esses três pontos aqui são importantes, deixar claro, mostrar explicitamente quando você estiver fazendo a apresentação dos seus resultados. Validação dos resultados. Como que é feita a validação? Então, você tem que verificar se os requisitos foram atendidos. Agora, é uma questão de atender ou não atender os requisitos. Os desenvolvedores e a instituição parceira devem realizar a verificação. Então, quem vai falar se os requisitos foram atendidos? Dando-se nos desenvolvedores, no primeiro momento, e depois, junto, apresentou, junto com a instituição parceira, vocês vão validar o sistema. Então, lembra daquela lista da fase de protótipo? A gente conversou em alguns encontros atrás sobre uma lista de o que será feito, o que não será feito. Bom, você tinha lá, esse era um exemplo que eu dei, um exemplo fictício, né? Mas tem lá, você tem vários tópicos que são os requisitos do seu sistema. Agora é a hora de fazer o quê? Agora é o momento de clicar nos requisitos. Terminou a solução, apresentou, agora você só vai clicando. Clicou em tudo. Você clicou, a instituição parceira clicou, pronto, agora é só a festa. Então, agora você conseguiu, você se propôs a fazer alguma coisa e você fez, baseado nos requisitos que vocês levantaram lá atrás. Lembre-se, a avaliação se baseia nos requisitos definidos no início do projeto e acordados. Vocês acordaram, vocês assinaram, é isso que o sistema vai fazer. O sistema fez, o sistema está entregue. Podia ser mais bonito, podia ser mais abrangente, podia ser... Ah, mas você definiu o que ia ser dessa forma, tá? Então, veja a importância do protótipo, veja a importância do requisito, veja a importância da interação com a instituição parceira, com os usuários. Caracteriza funcionalidades que não fazem parte dos requisitos, podem ser implementadas em uma nova versão, com certeza. Inclusive, no desenvolvimento do projeto, pode ter, no tempo que você desenvolveu o projeto, podem ter surgido novos requisitos, novas necessidades de instituição parceira. Muitas vezes, se for uma instituição parceira, que ela não tinha essa, vamos dizer assim, essa prática de usar ferramentos computacionais para auxiliar no ensino, engenharia. E aí você trouxe isso. Então, com certeza, vão vir um monte de outras ideias. Isso você pode incorporar em uma nova versão. Então, assim, tudo bem, você incorpora em uma nova versão, ou talvez até em um novo projeto, se for uma mudança muito diferente, por algo muito diferente do que você desenvolveu até agora. Então, são muito bem-vindas alterações, são muito bem-vindas novas funcionalidades que não fazem parte dos requisitos, mas para uma nova versão, para uma nova etapa, para essa versão, você fala, olha, legal, finalizamos aqui, terminamos, pronto. Agora vamos passar para uma outra. Em termos do projeto integrador, a gente precisa disso. Desenvolveu, fez o seu desenvolvimento. Seria muito interessante se a instituição parceira trouxesse novas ideias. Significa que ela gostou do seu projeto e quer fazer mais coisas. Aí você tem até, de repente, oportunidades de desenvolver coisas mais aprofundadas. Nunca se sabe, um startup, quem sabe, né? Nesse momento, as definições do que se iria fazer e entregar mostram a sua importância. Olha só que importante. Você criou a lista, você deu os objetivos, vocês acordaram, pronto. Então, fica fácil a gente dizer se o sistema está funcionando ou não. Lembra daquela história também de dar o código fonte ou não dar o código fonte? Você disse que não vai dar o código fonte? Pronto, você entregou o sistema do jeito que ele é. Então, olha a importância que tem, como facilita no futuro você organizar, você levantar os requisitos, você dizer claramente, sem subjetividade, aquilo que você vai desenvolver. Inclusive, pode ser algo simples. Tudo bem, você entregou uma coisa simples. Porque vocês acordaram que ia ser uma coisa simples, tá certo? Aprendendo com os erros. A gente também falou sobre isso daí. Erros acontecem. Estejam preparados para que os erros venham. E, na fase de teste, a gente mais que estava preparado, a gente começou a caçar os erros, né? Então, aprendendo com os erros, agora é o momento de você olhar e falar assim, bom, tá bom, então quais os erros que eu cometi, não agora só em termos de erro do sistema, que já foram resolvidos, mas erros de rumo, de desenvolvimento mesmo, né? Por exemplo, faça uma avaliação com o grupo. Você entra com o grupo e faça uma avaliação. O que deu certo no planejamento e na execução do desenvolvimento? Então, você planejou. O que deu certo? O que foi legal? O que auxiliou vocês? O que deu errado no planejamento e na execução do desenvolvimento? Coisas que vocês pensaram em fazer e não deu. Pode ser, por exemplo, uma ferramenta que você, ou as reuniões, você fala assim, puxa, essa reunião não podia ser virtual. Essa reunião teria que ser presencial. Ou tínhamos que fazer mais reuniões junto com a instituição parceira. Então, levanta o que deu errado, para você não errar lá na frente. Lembra aquela coisa de história? História é a arte de você saber como foi o passado para que você não erre no futuro? Aqui, essa é a sua história. Veja o que você errou no planejamento e na execução para que você não erre no futuro. Passou aqui. O que poderia ter sido feito diferente? Então, o que deu certo, o que deu errado? Puxa, o que eu faria diferente se eu refizesse o mesmo projeto? É interessante você pensar nisso, é interessante você fazer essa experiência mental. Puxa, se eu tivesse feito, ou todo o grupo, na verdade, se eu tivesse feito algo diferente, talvez o tempo não tivesse sido tão corrido, você pudesse ter feito mais coisas de uma maneira mais fácil, com menos estresse, com menos pressões. Então, o que você poderia ter feito diferente? Lá você vai começar a ver questões que você podia responder. A escolha para desenvolvimento ou integração foi adequada? Então, o que eu pensei, se eu vou desenvolver ou integrar? Lembra que a gente conversou lá atrás? Eu vou desenvolver do zero ou vou fazer integração? Eu escolhi uma delas, ou talvez até uma mista das duas. Mas foi adequado? Será que se eu tivesse desenvolvido tudo, não teria sido melhor? Será que se eu tivesse integrado tudo, não teria sido melhor? Será que se eu tivesse feito uma mescla mais harmoniosa, não seria melhor? Então, é uma algo que você tem que avaliar. A escolha das ferramentas foram adequadas? Tanto as ferramentas de desenvolvimento, quanto as ferramentas de interação foram adequadas? Será que eu poderia ter usado outras ferramentas? Ou o que dessa ferramenta é legal? O que não é legal? Então, essa avaliação é importante. Os requisitos ficaram bem definidos? Fundamental isso daí, que eu acho que você vai levar para o resto da sua vida, trabalhando com engenharia de computação. Eu consegui definir bem os requisitos? Eu consegui fechar bem o escopo do meu projeto? O objetivo estava bem claro? Ou seja, quando eu cheguei e entreguei para o cliente, fui clicando, o cliente falou, é isso, é isso, é isso, é isso mesmo? Ou teve algum que falou, não, mas eu tinha entendido diferente do que era. Então, aqui é a hora de você ver se você foi bem na questão de definição dos requisitos. O protótipo atendeu aos objetivos? Lembra-se que você podia fazer um protótipo mais distante do produto final, ou mais próximo do produto final? Será que a sua escolha foi boa? Ele atendeu aos objetivos de apresentar? Você conseguiu apresentar o que estava na sua cabeça? Você conseguiu materializar a sua solução para apresentar para o cliente? Então, veja como a escolha do protótipo se ela atendeu aos objetivos. A instituição parceira ficou satisfeita? Isso é, com certeza, muito importante você avaliar. Quando você apresentou, teve brilho nos olhos? Ou teve aquela coisa, aquele olhar meio de hum, não era bem isso que eu estava imaginando? Mesmo que, porque pode acontecer, você pode chegar e falar assim, não, atendi aos requisitos, pronto. Mas será que ela gostou mesmo, além de atender aos requisitos, será que ela gostou da solução? Da solução, ou das soluções que você deu nas várias partes do seu sistema? Então, isso é interessante. E o que poderia ter sido feito para que ela ficasse mais satisfeita, menos satisfeita? Muitas vezes, pode ser só apresentação, a maneira com que se apresenta, até isso. Será que você apresentou da maneira correta? Essa é uma fase importante. Muitas vezes, você fez um trabalho magnífico, fabuloso, só que você não soube apresentar as funcionalidades. E, aos poucos, a instituição vai vendo, poxa, isso daqui está muito legal. Se surpreende, mas depois, né? Então, apresentação é algo importante. Então, faça essa avaliação. Qual a relação entre a proposta inicial e a solução final? Esse daqui é ótimo. Difícil de fazer muitas vezes, né? Mas, o que você tinha pensado e o que você realmente fez? É comum a gente, assim, ter uma solução, nossa cabeça maravilhosa, fantástica, a hora que você implementa, não é, não foi. Uma série de motivos, claro, mas não foi aquilo que a gente tinha pensado inicialmente. Agora, lembre-se que quando você vai fazer, você vai iniciar um projeto, você tem uma proposta inicial, né? E é importante que essa proposta inicial seja o mais próxima possível da sua solução final, porque isso envolve custo, isso envolve tempo, isso envolve pessoal, envolve uma série de coisas. Então, você vai fazendo esse treino, o que você pensa, qual foi a sua proposta inicial, o que você pensou e o que você obteve. E tente, ao longo dos próximos projetos que você for desenvolvendo, aproximar esses dois. Fica mais fácil você prever uma série de coisas, inclusive a questão de custos, quando você estiver trabalhando no mercado. Então, essa daqui é uma avaliação muito importante de fazer, até fazer em grupos, né? Muitas vezes você acha que está muito próximo, mas a pessoa fala, não, mas a gente achou que ia fazer assim assado. E também você está praticando não ser um vendedor de sonhos, né? Então, veja, a computação faz um monte de coisa, mas não faz tudo. Ou pode fazer muita coisa. Mas muitas vezes é muito caro, leva muito tempo, coisas do tipo. Então, você tendo uma proposta inicial, próxima solução final, te mostra que você é um desenvolvedor menos vendedor de sonhos e mais vendedor de soluções de fato. Importante, então, não procurem culpados. Essa é a hora que você sentar, falar assim, não, mas você não deu certo, porque você não fez. Não, não é hora de procurar culpados, é hora de aprender. Então, não procurem, aquela pessoa trabalhou menos, trabalhou mais. Pode até, esse é algo para se crescer. Mas agora acho que é a hora de aprender. Procure aprender com os erros. De novo, erros ocorrem, erros são bem-vindos nessa fase. Quanto mais você errar nessa fase que você está na universidade, menos a gente espera que você erra quando você esteja fora. Então, aprenda com os erros, analise, seja assim frio nessa análise. De fato, eu poderia ter feito isso daqui melhor, o grupo de ter feito isso daqui melhor, assim por diante. Tempo é sempre curto. Vamos analisar. Qual o problema? O tempo. Sempre curto. Então, não adianta você, a hora que você está em uma reunião, analisando o projeto, e o problema é o tempo. Sim, é sempre curto. O que você tem que fazer? Você tem que saber como planejar o seu desenvolvimento para que naquele tempo você faça o que tem que ser feito. Sempre temos muitas coisas a fazer. Sempre. Então, tempo é curto, ele tem muita coisa para fazer. Então, essa é uma avaliação muito rasa. Isso sempre vai acontecer. Avalie além disso. Avalie quais os caminhos que você devia ter tomado, quais as ferramentas, quais as soluções, quais as propostas, quais as interações. Vá além de tempo curto e muita coisa para fazer. Bom, quais são os próximos passos? Leia o roteiro 7, que é a validação e apresentação dos resultados. Assista ao vídeo base sobre processo de avaliação e autoavaliação do grupo. Isso é importante. Prepare a apresentação dos resultados. Você chegou agora na hora de apresentar os seus resultados nas formas de relatório final e de um vídeo. Veja, você fez um monte de coisa. Agora é hora de mostrar o que você fez. Tem que ter assim, não é só terminei, acabou, legal, agora apresento qualquer coisa. Não, agora é hora de mostrar. É hora de você se valorizar, o grupo se valorizar, fazendo um belo relatório final, mostrando o que você desenvolveu, fazendo um belo vídeo da sua solução, do seu produto, mostrando que ela tem de melhor. Aprender com os erros leva ao crescimento profissional. Isso é fundamental para o resto da sua vida. E lembre-se, você está na universidade, agora os erros são mais, assim, a gente, é mais flexível para os erros. Conforme que você esteja numa empresa, mercado de trabalho, quando você estiver trabalhando, vai ser menos flexível. Então, aproveite agora para aprender com os erros. Então, se desenvolveu, aprenda com os erros que teve em termos computacionais, em termos de organização de trabalho, em termos de desenvolvimento de projetos, em termos de inter-relação entre as pessoas. No cronograma de atividades aqui, a gente tem, depois do módulo 7, tem o módulo 8, que é simplesmente a entrega. Então, aí, eu queria já agradecer todo esse período que a gente tem participado juntos aí e desejar aí uma boa finalização do projeto para vocês. Tá bom? Até mais. Legenda Adriana Zanotto